Oi gente, nova fornadinha de mandala, essa maior aqui, o pedido foi que os tons fossem tons de azul claro e lilás, né, tá super detalhada, cheia de nuances, né, brilhos. Essa tem 48 centímetros, né, e essa daqui menor tem 33 centímetros e foi um pedido de uma mandala em homenagem a Maria Madalena, ficou bem, ela ficou bem elegante, né, bonita. É isso, gente, eu aceito encomendas, é possível escolher o tamanho e os temas, tem uma menor ainda que é de 20 centímetros, tá bom, até mais.